E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, olha só, uma triste notícia aí que aconteceu hoje, aonde morre há pouco, o ex-presidente Luiz Ilanácio Lula da Silva tem uma perda inesperada e a gente aqui veio trazer em primeira mão pra vocês, tá bom? Eu sou Washington Lisboa, tá? Eu gostaria de saber de vocês em quem vocês vão votar nessas eleições de 2022, nessa corrida pela presidência do Brasil. Bom, hoje de manhã a gente foi pego aí com essa surpresa, uma notícia que deixou muitos fãs do PT e eleitores também tristes, pois é, deixando assim uma saudade imensa, uma pessoa que fez parte muito importante do PT, pois é. O PT que perdeu uma das figuras mais conhecidas entre os filiados simpatizantes do partido, ela que se chama Reginalda da Silva, que foi tesoureira do PT por muitos anos, morreu na capital acreana após perder a luta contra um câncer de pâncreas. Pois é, pessoal, infelizmente tivemos essa perda aí, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo de última hora e deixe aí nos comentários quem você acha que vai vencer as eleições de 2022 aqui no Brasil. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.